Bom, eu estava com muita saudade de vocês. Vocês sabem o que é saudade? Não, né? É quando a gente sente saudade de ver alguém, está com vontade de ver alguém. E fazia muito tempo que eu não via vocês, né? Vocês até cresceram depois que eu vim aqui. Vocês acham que eu cresci também? Pode responder. Cresci ou não? Da última vez que eu vim. Obrigado. Ah, que bom. Olá. Olá. Já chegou na hora. Oi? Você cresceu. Da última vez que eu te vi. Cadê seu... Ah, mas o que é isso? Você está aparecendo comigo quando eu tinha a sua idade? Eu escondia de todo mundo. Aí é. Chegou o rapaz aí também. Mais um. Parece que todo mundo aqui cresceu. Ela está com vontade de vomitar. Nada viagem. Coitadinha dela. Mas eu vou curá-la, não vai? Bem, então, o meu abraço para todos vocês, crianças. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E o que vocês dizem? Vocês também estão felizes de estarem aqui hoje? Estão felizes? Dizem assim, eu estou feliz. Será que eu não limpei o ouvido direito? O que eu não escutei do lado de cá? Eu acho que eu limpei só o esquerdo. Do lado de cá eu escutei. Mas vamos ver se vocês me falaram baixo mesmo. Vocês estão felizes? Eu estou feliz. Ah, era vocês que estavam falando muito baixo. Seria bom se a gente falasse sempre baixo, né? Com o papai. Alguém? Mas eu acho que ninguém aqui fala alto com o papai, não. Fala? Eu acho que não. Não, você? Vocês estão muito educados. Ninguém fala alto com o papai nem com a mamãe, né? Todo mundo fala baixo. Afinal de contas, né? Nós precisamos aprender a falar baixo. Bem, mas nós vamos fazer uma oração. Só que vamos fazer em conjunto. Vocês vão repetir a oração que eu vou fazer. Bom, para a gente ganhar um tempinho mais. Porque hoje vocês vão ganhar uma lembrancinha da Páscoa. Já passou, já passou, né? Já passou? Passou mesmo? Ah, passou. Ah, acho que passou, sim. Mas não tem problema. A gente pode lembrar dela hoje. Verdade? Então, vamos agradecer a Deus. Porque o papai do céu enviou o seu filho, Jesus Cristo. E ele, Jesus Cristo, foi sacrificado na cruz do Calvário. Por que será que foi sacrificado? Ele era muito ruim? Não, ele não era o único. Será que ele tinha muito pecado? Porque ele foi sacrificado? O que vocês acham? Era o único que nunca errou, e nunca teve um pecado, e nunca falou uma mentira, e nunca transgrediu uma lei de Deus. Mas, como que uma pessoa assim ainda é crucificada, morre pendurada na cruz? Por que será que ele fez isso? Fizeram isso com ele? Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho nisso. Eu vou repetir um versículo da Bíblia. Quem ainda não sabe de cor, se não conseguir aprender hoje, vai aprender em casa, com o papai e a mamãe. É São João, capítulo 3, o verso é 16. Então, nós vamos descobrir por que ele morreu. Então, vamos recitar o versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho de gênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a fim da eterna. Oh, mas que coisa boa, hein? Vocês conseguem mais forte agora? Porque Deus Amou o mundo de tal maneira Amou o mundo de tal maneira E Deus, seu filho de gênito Deus, seu filho de gênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Apenha 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 Coisa boa Então, agora nós vamos agradecer a ele Por nos ter enviado o filho de Deus E agradecer a Jesus Que ele não morreu por causa dele Se ele dissesse Não, eu não vou morrer E agora? Nós estávamos perno disso Nós viemos para o inferno E queimados Já queimou o dedinho? Já queimou? Quem já queimou? Um pedacinho do corpo Dedo, a mão, o dedinho Um pedacinho do braço Pingou um fogo Um nadinha Sou eu Um pedacinho só Que você queimou? Vixe, se a pessoa tivesse queimado muito Mas ele Morreu Por causa de mim Por causa de nós Então vamos agradecer Fecha os nossos bolinhos E agora pense E agradecer alguém Você já agradeceu o papai Por alguma coisinha? Papai, obrigado Porque o senhor comprou isso Para mim Papai, obrigado O senhor comprou um tênis novo Uma roupa nova O senhor me levou no dentista Cuidou do meu dente O senhor comprou comida gostosa Para mim Então agora a gente vai agradecer a Deus Porque nos dá a vida Olha que coisa boa Então vamos lá? Papai do céu Neste momento Eu te agradeço Por ter enviado Seu filho ingênito Para morrer Numa cruz Para me salvar Então obrigado Jesus Porque o senhor Tomou a cruz Que era minha E morreu no meu lugar Para que eu Pudesse Viver Então aceita a minha gratidão E eu vou dizer obrigado Bem forte Então vamos dizer bem forte Obrigado Jesus Ah que bom É poder agradecer Então Todos os meninos E meninas educados Eles Sabem agradecer Vocês já viram Que até O cachorrinho também agradece Bate o rabinho assim E fica feliz Quando ganha uma coisinha gostosa Ele não sabe falar Mas ele agradece Dá um pulinho assim Sim Já brincou com o cachorro? Ele dá um pulinho bom Não dá? Ixi Fica feliz Então nós estamos felizes Então meninos Quando o homem errou Ele transgrediu a lei de Deus Desobedeceu E ele deveria morrer Deus então colocou um substituto Vocês conhecem ovelhas? Uma ovelha tem lã? Tem né? Por aqui Ele deve ter muitas ovelhas Entende? Então o que Deus fez? Ao invés deles morrerem Na hora Ele matou uma ovelha Um cordeirinho Para morrer no lugar dele Então olha Não foi a ovelha que errou Foi? Foi o homem Mas no entanto Quem morreu foi a? Ovelha E Deus então Um dia enviou o seu filho Não foi Jesus quem errou Foi o homem E ele então Só ele Que era o filho de Deus Só tinha ele Unigênito quer dizer único Não é? Ele não tinha segundo Se ele não tivesse Ele disse assim Não eu não vou morrer Por causa daqueles meninos Eu não vou morrer Por causa daqueles rapazes Por causa daqueles homens Por causa daquelas mulheres Pronto Todo mundo iria para o inferno Mas aí ele então Ele viu A gente E falou assim Não eu vou Derramar o meu sangue Porque ele era o único Que podia salvar a gente Então ele era o cordeiro De Deus E ele então Resolveu Padecer na cruz E derramar o sangue dele Para nos salvar E ele nos salvou Então o significado Lá no antigo testamento Antes de Jesus Tinha a Páscoa A Páscoa ali Comemorava uma saída do Egito Uma festa Uma festa Muito bonita E todas as vezes Então eles matavam o cordeiro E comiam pão E bebiam E comiam a carne do cordeiro Com pão Asmo E quando Jesus veio Aí agora A comemoração Ela existe ainda? Sim Então nós comemoramos agora Não comemoramos Nós lembramos a morte Do cordeiro Que morreu Por nós O cordeiro Que morreu Por nós Tinha um nome E o nome dele É O filho de Deus Qual que é o nome dele? Jesus Viu? Então ele tem um nome Jesus Ele nasceu Cresceu Pregou o evangelho E Depois Deu a vida dele Por nós Então agora Nós somos Salvos Por ele Então quando nós Vimos a ceia Nós estamos Lembrando O dia Que ele morreu Então nós Comemos o pão Na ceia Por que que não Carne de cordeiro? Porque quando ele Estava aqui Ele disse Olha Pegou um pão E disse Que este pão É o meu corpo Que é partido Por vós Pegou o vinho E disse Este vinho É o meu sangue Que é derramado Por vós Fazer isso Em memória De mim Então quando Nós Crescemos E reconhecemos Que somos pecadores E precisamos De Jesus Então ele Nós vamos Comer A carne Dele Como comer A carne dele? Comendo pão Em memória dele Bebendo vinho Em memória Do sangue Dele E assim Ele instituiu E a nossa Páscoa Na verdade Não é realmente A morte De Jesus É a Ressurreição De Jesus Viu? Porque se ele Tivesse morrido E não tivesse Ressuscitado O que que ele era Hoje? Defunto E a defunto Pode ajudar Alguém? Uma pessoa Morte Pode ajudar Alguém? O que que vocês Acham? Uma pessoa Morte Pode ajudar Alguém? Pode ou não pode? Não dá conta, né? Não tem vida Está lá Debaixo da terra Como que vai Ajudar a gente? Mas vamos dizer assim Graças a Deus Mas é bem forte Graças a Deus Que Jesus Resultitou Então vamos mais uma vez Graças a Deus Que Jesus Resultitou Coisa boa, não é? Então agora a gente pode cantar Porque nós somos Salvos por Jesus Na verdade Resultitou Tem alguém que tem um corinho? Não? Um corinho pra gente cantar Agora? Ah, que coisa boa Você vai cantar sozinho? Com ele? Então dá o outro microfone aí Tem dois? Tem dois? Será que funciona? Oi, não tem Tensão 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 Achei Tem um terreno É disso no coração Satisfação Satisfação É não terreno Tensão Pois meu Jesus Virá vencedo Logo em glória Eu em glória Eu em glória Eu em glória Satisfação Oh, é que bonito Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Você quer cantar? Chegou? Não Olha a gente cantar, hein? Mais coisa boa Hã? Ah, aquela som é bolsa Hãua Easter Hãua Easter Prima Tinha 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 Prima Tinha O nome seja nós, o nosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como o céu. O nome seja nós, o nosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como o céu. Perdoamos a quem nos tem bendito, não me deixe cair em tentação, mas me vai glória do mal. Amém. Mas venho o poder e agora para sempre. Amém. Então, nós estamos felizes porque Jesus ressuscitou. Então, quando você estiver precisando de falar com ele, você sabe onde ele mora? Será que lá tem telefone para a gente ligar assim na emergência? Como que a gente fala com ele? Está ficando bom. Através da oração. Então, a oração é o meio que nós temos para falar com ele. Será que demora chegar lá? Quando a gente fala aqui, será que demora chegar? E por que ele não demora? É porque ele não está longe. Ele está onde? Não, ele está. Vamos fazer assim, ó. Ele está assim, ó, aqui, ó. Está onde? Aonde ele está? Aonde ele está? Ah, então o coração do menino e da menina que tem Deus é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele tem Jesus lá dentro do coração. E se tem Jesus dentro do coração, então é um menino diferente. Ele é obediente, ele é trabalhador, ele é prestativo, ele é educado e ele gosta das coisas do céu. Ele gosta de cantar para Jesus, de falar com Jesus, de ler a Bíblia. Viu? Então, como que a gente sabe que Jesus está morando no coraçãozinho da gente? É quando a gente gosta um dos outros, ama. Então, você não tem ninguém que você não gosta dele. Mesmo aquele menino que te maltrata. Não ama aquele menino, mas eu não gosto dele. Fala assim, Jesus, mora no meu coração, que eu vou gostar dele, ainda que ele não goste de mim. Vai diferente de ele gostar de você. O importante é você gostar dele. Se ele não gosta de você, é problema dele. Não se preocupe com isso. Preocupem você gostar de todo mundo e fazer o bem para todas as pessoas. Vocês estão entendendo? Ah, se aquele menino pisou no seu pé, fala assim, Ah, doeu? Doeu? Ah, mas eu nem trisquei. Ah, você está manhoso. Você está prestando aqueles jogadores assim que nem trisca e ele já cai. Ah, tá bom. Mas aí, mesmo se ele pisasse, agora eu vou pisar mesmo. Você está correto de mim? Ah, então tá bom. Está vendo? É desse jeito. Não fez aquilo que você queria? Não tem problema. Ame todas as pessoas. Aí, Jesus está no seu coraçãozinho. Mas enquanto a gente falar assim, eu não gosto daquele menino, nem de jeito nenhum. não quero ver ele picadinho. Igual abobrinha verde. Se eu pegar ele, eu pico ele todinho. E onde Jesus vai ficar agora? Jesus não veio morrer por causa da gente? Então, está vendo? Então, quando deixa Jesus agora, nós vamos terminar fazendo oraçãozinha para pedir Jesus para morar no nosso coraçãozinho. Vamos fazer isso? Então, faça a sua oração pensando nisso. Vamos junto comigo? Senhor Jesus, eu quero, eu preciso que o Senhor faça morada no meu coração. Então, por favor, entra aqui agora e não falha mais nunca, 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 que eu possa ser bom menino, ser boa menina em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. bem, então, olha, eu não sei, eu posso entregar agora? Isso aqui? Pode, né? Então, a irmã, lá de Goiânia, lá da, de Goiânia, uma felícia, uma felícia, então, isso aqui foi entregue lá para os meninos no domingo da Páscoa, não foi? Ixi, agora, como eu sou menino, eu sou menino. agora, vocês não levantaram as mãos daquela hora, se perguntando se vocês eram meninos, agora vocês não vão ganhar. Ih, tá vendo? Perdeu, se tivesse levantado as mãos e ganhar de litro de chocolate. Tem, esse é o meu, esse é o meu, o meu lembrancinho da Páscoa. Então, vocês vão pegando, já podem ir voltando aos seus lugares, tá bom? Você sabe, o nosso tempo é fofinho, né? Mas foi muito bom. Uou! Você gosta? Você levantou a mão, irmão? Eu não vi! Não, mas fora merece pelo esforço, alemão para a senhora. Você faz? Sim. Ah! Chegou! Ah, você não é minha, você não levantou a mão. Agora é bom diálogo. Se o diálogo entregar, é pobreza, sim.